Na reunião com o Ministério Público, secretários de saúde do município e estado, representantes das organizações sociais do Materno Infantil e do UGOL, traçaram uma estratégia de emergência. Dez novos leitos de UTI infantil serão abertos no UGOL e cerca de 40 enfermarias pediátricas. A equipe virá através da utilização do cadastro reserva do Materno Infantil, mesmo as organizações sociais sendo diferentes. Uma vez que o Hospital Materno Infantil já fez um processo seletivo e tem um cadastro reserva, e nós estamos considerando o UGOL uma extensão do ponto de vista operacional da pediatria do Materno, que a organização social que está no UGOL possa contratar imediatamente o cadastro reserva do Materno Infantil, de forma que os princípios da impessoalidade, da publicidade e da economicidade foram atendidos na administração pública. E nessa tentativa de desafogar o Hospital Materno Infantil e também o CAIS de Campinas, a Secretaria Municipal de Saúde pretende contratar pelo menos 50 médicos para distribuírem cerca de 7 CAIS, que passarão a funcionar 24 horas. Hoje começam as contratações e à medida que eles forem chegando, nós vamos absorvê-los e disponibilizar esse atendimento nos 7 distritos sanitários que dispõe a capital. As medidas vêm depois de inúmeras denúncias de crianças sendo atendidas em cadeiras nos corredores do Hospital Materno Infantil, além da morte do menino Diogo do Carmo, de 5 anos. A Secretaria de Saúde do município disse que atualmente 18 pediatras atendem no CAIS de Campinas e que havia tentado outras medidas para que a situação no município não chegasse a esse nível. Agora aposta num salário melhor para atrair os médicos com essa especialidade. Em torno de 11.500 para 20 horas semanais. É a média de muitos editais que nós buscamos numa pesquisa e chegamos a esse valor. A previsão é que até o dia 12 desse mês os leitos do UGOL estejam funcionando e em 60 dias outros 10 leitos de UTI neonatal sejam inaugurados no Materno Infantil. Tem ainda a possibilidade de usar outros leitos no Hospital Municipal de Aparecida. Nós estamos propondo no Estado expandir aquilo que já existe. E aí independe se a estrutura é municipal ou se ela é estadual. Do exemplo do Hospital de Aparecida de Goiânia, que tem 30 leitos de enfermaria pediátrica fechados, são novos, e 10 leitos de UTI pediátrica. Também contratualizaremos com co-participação do Estado para abrirmos ele. E longo prazo, aí nós estamos falando da construção de um novo Hospital Materno Infantil na região metropolitana. E aí E aí E aí E aí